Para o plantão Alagoas entrar no ar, é preciso da colaboração de mais de 50 profissionais em determinadas áreas. Mas o conteúdo começa mesmo na redação, com a criação das pautas. E quando o assunto está ocorrendo no momento, a adrenalina só aumenta. É uma descarga de adrenalina, porque nós trabalhamos com outro termo que eu vou falar para vocês, que é o deadline. O que é o deadline? É a volta, a entrega. E nós dependemos da apuração, muitas vezes com as nossas fontes. Nós precisamos do retorno das assessorias, nós dependemos do trânsito, do deslocamento das equipes. E é tudo muito desafiador. E imagine estagiar num programa que tem duração de uma hora e meia, ao vivo, com as informações mais variadas. Todo dia é um desafio, é ir atrás do material diferenciado para o nosso público, é sempre querer sair na frente. Então, independente de ser estagiário ou do profissional daqui, a nossa ideia é sempre a mesma, ir além e trazer coisas diferenciadas para o nosso público. Agora é a vez da equipe de reportagem conferir a pauta, checar o equipamento e cair em campo. Além de mim, os repórteres Arão José, Italine Marques, Evandro Amorim e Marcelo Moreno dependem do olhar do repórter cinematográfico para construir um bom conteúdo. Valdemir Mariano tem 25 anos de experiência com as lentes. Nós cinegrafistas é o olhar do telespectador. Começamos daqui, da empresa, tendo todos os cuidados com equipamento para se deparar com as reportagens na rua. E se sabe que o plantão é um tipo de reportagem de policiais. E com isso, a gente tem que ter todo o cuidado crítico, entendeu? A gente tem que trabalhar contento, sendo imparcial e sabendo trabalhar no local que a gente está no momento. As reportagens que vêm da rua são divididas. O texto vai para o editor Roberto Rocha. As imagens vão para o editor de vídeos e um pinto, que acompanhou de perto as mudanças na edição com o passar dos anos. A gente mostrava quanto mais sangue, quanto mais a violência, a gente mostrava todo esse conteúdo. Hoje, em si, entre aspas, a gente não pode mais mostrar, tem que ter uma cautela em relação a isso aí, tem que desfocar. Temos imagens que choca não só a sociedade, mas principalmente a gente como editor. O editor de texto tem um compromisso de filtrar e a responsabilidade de transformar um assunto chocante em algo mais leve, sem deixar de contar a história para o telespectador. Uma das características, eu acho, do jornalismo que a TV Ponta Verde faz é ter responsabilidade na hora de levar o conteúdo para o telespectador. E eu acho que é isso que a gente busca todos os dias aqui. Por exemplo, a gente lida muito com casos de estupro, de assassinatos, enfim. E nossa principal preocupação é proteger, além do telespectador, os envolvidos naquela história. Já são 27 anos informando o povo de Alagoas. O plantão, como é conhecido, é pioneiro no conteúdo e a cada dia vem se reinventando com responsabilidade. A linha editorial do plantão Alagoas, ela requer detalhe, ela requer cuidado, ela requer hoje, ela exige de nós um conteúdo que seja redondo, que seja completo, que traga de tudo um pouco para atender as demandas e as necessidades da nossa população aqui em Alagoas, que é diversificada, variada e que merece informação de qualidade. Agora o conteúdo segue para a sala de exibição, conhecida como Suítea, que é comandada pelo gerente operacional Denil Ferreira. Aqui nos bastidores, é o corre-corre de sempre, né? Para ter qualidade de áudio, qualidade de vídeo, tá o cancão que hoje é o nosso jargão, que o nosso apresentador piando no nosso dia a dia. A etapa final de um longo procedimento termina quando o apresentador Lauro Lima chama as reportagens no estúdio. É nesse instante aqui, o que a gente pode chamar de produto final, quando a matéria, ela é entregue ao telespectador, é aí então, quando todos nós vimos que tudo aquilo que aconteceu anteriormente foi bem feito, foi bem entregue, esse é um momento de muita, de extrema satisfação, independente do conteúdo. O mais importante é saber que o produto foi entregue ao seu destinatário final, que é você, telespectador. O diretor executivo da TV Ponta Verde sabe da importância que o Plantão Alagoas tem para a sociedade nesses 27 anos de existência. O Plantão Alagoas é o nosso principal produto, né? O principal produto da casa, todos os dias milhares de telespectadores passam pelo Plantão Alagoas. A gente tem como papel principal fazer essa comunicação direta, né? E esse cotidiano que mexe com a vida das pessoas como um todo. O nosso papel é esse, é estar junto e a gente está muito feliz valorizando também o time de repórteres que são as pessoas que estão frente a frente, na rua, acompanhando e buscando a melhor notícia e em primeira mão. E é graças a você, telespectador, que nos assiste todos os dias pela TV Ponta Verde, o seu canal 5, que conseguimos exibir um conteúdo com excelência e qualidade. Parabéns, Plantão Alagoas, pelos seus 27 anos!